E Joana vai dizer, é através do amor que a divindade penetra a consciência humana. Abrindo seu amor, cada um descobre que qualquer tipo de fuga é perturbador, enquanto que tudo avança na direção do serviço fraternal, da solidariedade, do amor, constitui o próximo encontro com a saúde. Então, aí ela propõe que viver o amor é viver o divino dentro da gente. Então é uma proposta bastante encorajadora, generosa, e de uma poder confiar na nossa capacidade de amar. Porque infelizmente, a gente desconfia muito da gente do outro. A gente não confia ainda muito no amor. Então, a psicologia da Joana é uma psicologia que começa a reconhecer, não, a gente ainda é muito carente, a gente ainda é muito assim, desmilinguido, afeto está ajeitado, mas nós todos temos essa capacidade de amar, e é através dela que a gente chega a Deus. E nesse grande exercício, então, que ela vai propor várias formas de fazer esse caminho, a gente vai estabelecer esse eixo ego-self, que é essa relação da nossa consciência menor com a nossa consciência maior. E tudo aquilo que a gente nega, aqueles conteúdos internos que a gente nega, acabam, de alguma maneira, exercendo pressão dentro da gente. No Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo chamado de Neuroacenia, que é um conceito pouco usado, não é tão mais usado pela medicina, o neurastêmico, que seria, do ponto de vista psicológico, que a gente chama hoje do estressado. Ou seja, todos nós. Todos nós meio estressados, meio neuróticos, porque a gente está numa vida meio complicada, não é? Mesmo no interior, infelizmente, isso atingiu até a nossa vida, no interior que seria mais pacata, mais tranquila, mas a neurose, até gado, até cachorro fica neurótico hoje em dia, não é? Então, até os animais que estão estressados. Bem, então, essa neurastemia que ela coloca, só para dar um exemplo, ela fala, sim, que o neurastêmico, por questão de culpa de outras vidas, com uma questão de autoestima baixa, por questão de uma exigência muito grande também, porque, às vezes, quando a gente reencarna, a gente pode fazer um processo de tomada de consciência muito grande do nosso passado, não é? Pá! Eu já falei dez mil vezes, não é? empatando a minha vida, agora não posso errar mais, ah, eu me confrontei com o meu passado, agora é a chance de eu me redimir, então, muitas vezes, a gente vem também com um excesso de expectativa, de cobrança interna, e tem medo de falhar novamente. E isso cria nosso inconsciente, muitas vezes, uma exigência que é exagerada. Então, o neurastêmico, e se a gente vem com uma culpa ainda, que é uma coisa básica também de todos nós, né? Com uma autoestima baixa, que é um ingrediente também de todos nós, então, são coisinhas que todos nós temos em maior equilibrado. Um pouquinho de culpa, um pouquinho de autoestima, e a gente tem uma expectativa tão grande em cima da gente, achando que a gente tem que querer, é a última chance, o planeta está em transição, ou se eu não se transformar agora, eu vou junto depois, e não fico aqui. Então, eu tenho que segurar essa oportunidade, porque senão o planeta Chupan vai me levar, ou sei lá o quê, eu vou ter que migrar com um planeta muito pior, Deus o livre, meu Deus, vou me separar das pessoas que eu amo. Então, eu estou nesse desespero da minha última encarnação, meu celebrador da última hora, isso vira uma neurose daí. Então, o que se cria? A Joana Dias vai falar, vai criar, de uma maneira, uma relação com a vida, que é uma relação onde a vida se torna muito ameaçadora, muito perigosa. E aí, se cria um mecanismo psicológico, onde eu vejo na realidade sempre algo de urgente. Estou sempre em falto com a vida. Eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer, eu não posso perder tempo, eu sou espírita, minha última encarnação, eu tenho que ler, eu tenho que fazer a caridade, é que eu não consigo me dar o direito de me sentir merecedor de estar na vida, de ter prazer, de ter alegria, de poder me sentir realmente um filho de Deus, merecedor de estar aqui, ainda mais se eu tenho culpa. Então, isso vai trazendo também um tipo de mecanismo que achar que sempre tudo é maior, muito maior do que eu posso. Isso gera um medo frente a vida. Então, por mais que eu faça, eu nunca estou seguro. E eu acho que eu sou pequenininho para poder lidar com a vida. Então, isso faz com que gere uma tensão de energia, de libido, de forças internas, gerando uma descarga maior também, por causa dessa tensão, e eu perco mais energia do que é necessário. Ou seja, eu fico num tormento interno desnecessário. Então, a Jornal vai falar assim que muita gente perde muita energia, eu me canso fácil, porque o neurônio tem um dos sintomas, é um cansaço crônico, eu não tenho energia para fazer as coisas, parece que tudo é muito pesado, é uma coisa mais difícil. Então, existe uma má compreensão minha em relação à vida por processos psicológicos que eu trago de outras vidas e de uma estrutura que eu criei por má compreender essa realidade. E aí, o que acontece? Se eu faço uma fuga psicológica e evito a realidade, e tento também, ao invés de enfrentar a vida, eu evito a vida, esses conteúdos que eu tento evitar por medo de enfrentar, vão cair no meu mundo interno, porque não me consente. E quanto mais o conteúdo cai no inconsciente, mais forte ele fica. Porque ele fica dissociado da minha consciência, ele vai que nem um imã atraindo outros conteúdos e criando uma outra personalidade dentro de mim. E isso vai gerar mais conflito interno. Então, isso vem de me ajudar, então por isso que fugir da vida nunca é uma solução. É melhor enfrentar se aceitando, acendo o limite da gente, aprendendo com ele, mas fugir gera três coisas extremamente penosas para a gente. A gente perde a conexão conosco mesmo. Então, isso despotencializa o nosso poder espiritual. A gente dissocia esse conteúdo de nós mesmos, ele cai no nosso mundo interno, e isso, em vez de resolver o conflito, ele aumenta o conflito. e aquela realidade que é pesada, que é difícil, se torna mais pesada ainda, porque por eu não conseguir enfrentar e evitar, eu estou reforçando isso porque eu sou incapaz de viver, de enfrentar a vida. E aí eu vou achar que aquilo cada vez é maior e mais difícil ainda. Eu vou paralisando o meu processo espiritual. Então, a gente vai criando um mecanismo neurótico de enfrentamento da vida que, em vez de ser positivo, se torna nefasto, destrutivo. Então, esse conteúdo que eu nego e que eu reprimi e que ficou lá embaixo, acaba exercendo um poder de atração lá dentro. E por isso que essa frase do Rilman, desejamos o que mais tememos e tememos o que mais desejamos. Então, de uma maneira, eu tenho uma relação de temor e fascino por aquele conteúdo. Então, assim como todo diabo, ele assusta e fascina ao mesmo tempo. O diabo pode ter mil nomes. E se a gente nega a existência desse poder diabólico dentro da gente, ele vai entrar pela porta dos fundos. O que é pior é que a gente não vai reconhecer ele. A gente vai comprar gato com lebre. E aí ele vem disfarçado de uma coisa boa que a gente deseja e quando vê é o nosso maior temor. Então, a gente nunca deve evitar esse confronto com essa nossa parte diabólica. A gente tem que convidar o diabo a tomar um chá da cinco, conversar com ele, olhar bem para ele e ver que ele tem umas garrinhas, uns pelinhos, para a gente poder reconhecer e poder entender a psicologia do diabo. Ele é muito balando, ele é muito agudo, para a gente poder lidar com ele. Se não, ele realmente dança. Então, e diabo, a palavra diabolos do latim quer dizer aquele que divide. Então, o diabólico, o nós, é aquilo que é dividido, aquilo que é neurótico. Tudo que é diabólico é aquilo que separa, divide a gente e a gente perde conexão com Deus e conosco mesmo. Isso é o diabólico. E simbólico é o contrário de diabólico. Porque símbolos quer dizer aquilo que reintegra, que reúne. Então, simbólico é o contrário do diabólico. Então, poder entender a vida não de maneira materialista, literal, mas de maneira simbólica. No sentido que tudo tem um sentido espiritual. Se a gente compreender que toda a realidade tem um sentido espiritual, a gente está aprendendo a refletir, a simbolizar. e está fazendo um caminho de reintegrar aquilo que está dissociado em nossa vida. Essa é uma proposta também, poder então não negar a nossa realidade. Eu falava aqui para vocês que existe um eixo do self, que a Joana vai explorar bastante nisso, porque esse eixo do self não é uma criação do Jung. O Jung falava dessa relação com a personagem menor e a personagem maior, então a gente fazia uma comparação com a mitologia mitraica, que a mitologia mitraica tem na mitologia dois irmãos gêmeos, que são os gióscoros, que um é imortal e o outro é mortal. Então ele dizia assim que o ego é o lado mortal da nossa natureza, que o self é o lado gêmeo imortal da nossa realidade. sem fazer uma comparação que nós temos dois centros na nossa natureza psíquica. Um que é o centro da consciência, que é o ego, a consciência menor, e outro que é o centro da personalidade inteira, que é o self, que é o espírito. E que essa consciência é a consciência profunda da alma, que está lá naquilo que o Jung de psique é objetiva. E essa consciência profunda é a consciência moral, a consciência ética. quando Kardec pergunta onde está escrito a lei divina e os espíritos respondem é na consciência do homem, não é a consciência do ego, é a consciência do self. Porque a psicologia hunguiana, o inconsciente hunguiano não é pulsional como o inconsciente freudiano, porque o inconsciente freudiano o inconsciente é apenas a sua pulsão. E o inconsciente do Jung é o inconsciente sábio. ele tem autonomia, ele tem conhecimento, então tem também consciência dentro do inconsciente. Porque consciência é um conceito bem complexo, a gente tem sete formas de consciência, eu não vou entrar aqui nesse conceito que é muito complexo, mas vou dizer que existe um nível de consciência que é do ego, que é uma consciência limitada, que de acordo com a nossa evolução, nosso momento que a gente reencarna, e uma consciência muito maior que fica no inconsciente. Porque muita coisa eu já sei que nessa vida eu não estou usando. Muitas habilidades que vivem em outra vida que nesse momento não vão ser interessantes para mim ficam no inconsciente. Existe também uma força autorreguladora da vida, que são as leis morais, as leis naturais, que estão dentro de mim, nessa consciência maior que quando eu desencarnar eu vou ter que confrontar com ela. Então, quando eu desencarno eu vou ter que confrontar com a minha consciência mais profunda e ver se eu estou em harmonia com as leis divinas. Então, essa consciência do self, ela faz um eixo com a consciência do ego, com a consciência menor. Então, é como se, junto com a nossa vida egóica, existir uma força que nos acompanha, uma presença, como é essa imagem da presença espiritual do protetor, do anjo da guarda. Assim como isso é uma mitologia grega, também eles falam isso, no livro A República de Platão, no mito de Eero, ele vai explicar como é que as almas descem, como eles chamam, encarnavam. Daí eles têm que passar pelas três molhas, que é a deusa do destino humano e eles ganham o Daimon, o espírito tutelar que vai acompanhar a alma em aqui. Daí ele explica todo esse processo de que a gente ganha então o espírito tutelar, que é o anjo da guarda, que vem tentar nos lembrar do que a gente veio fazer aqui para a gente não esquecer porque a matéria nos anestesia, nos entorpece. Então a gente pode se perder do nosso projeto reencarnatório. E esse espírito protetor, ele vem nos ajudar como um grande amigo a poder fazer essa caminhada. Só que esse amigo da alma não está só fora de nós na figura do espírito protetor, está dentro da gente também com essa consciência maior que faz a leitura da nossa realidade e vai compensar os equívocos do ego, tentando mostrar caminhos para a gente, o amor de Deus ele é infinito, e todas as realidades da vida são tentativas então de refletir essa ideia da projeção algo de nós para nós mesmos como forma de dizer peraí, olha aí, vai para a direita, vê melhor aqui. Então nós temos mecanismos psicológicos profundos de autorregulação, de autocura, que são tentativas de solução. Mesmo a neurose, mesmo a doença psicológica, serve uma tentativa de solução. Mesmo que equivocada, mas é uma tentativa. Tanto é que nos sintomas da pessoa já está toda a dica da solução. Porque o sintoma é uma verdadeira obra de arte. A gente não sintomatologiza por acaso. Os sintomas que a gente faz, ele é um reflexo e adequado à dinâmica da nossa estrutura interna. Então, no sintoma neurótico já tem uma dica do nosso equívoco e do caminho de libertação daquela neurose. Sem saber ler, entender, naquilo que o Evangelho nos traz, na fala do Cristo, de a gente ter olhos para ver e ouvido para escutar, a gente vai ver que todos os processos da vida da gente, mesmo os equivocados, são uma tentativa de solução. mesmo que o Evangelho seja frustrado, mas a gente todo são... Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Ontem, na palestra de hoje sobre emoções, eu comentava sobre as pessoas que têm compulsão alimentar, que é uma doença, às vezes muito séria, porque a pessoa não consegue se controlar. Então, é uma neurose, a compulsão é uma neurose. Então, ela está buscando no alimento algo neurótico, mas essa neurose que vai para o alimento não é por acaso. Então, no alimento tem um símbolo de nutrição, de fonte de vida. Então, é uma tentativa de buscar algo que falta nela. Mas, por ela não compreender, essa busca é equivocada. Ela vai de uma maneira neurótica. Mas o sintoma, ele está dizendo que existe uma tentativa porque a vida, do ponto de vista psicológica, na visão espírita, é laterológica. O que a gente quer dizer com isso? Ela tem um sentido. Existe uma força que nos impele para evoluir. A evolução também é uma lei. A gente não escapa dessa lei. Existem forças psíquicas que nos reposicionam sempre para frente. Então, mesmo a doença, a neurose, mesmo sendo um desvio na rota, uma queda, existe um movimento, um mecanismo que tenta buscar uma saída mesmo nossos equívocos. Então, eu tentei buscar saída no alimento, na compulsão alimentar. Equivocada é. Mas não é por acaso que eu fui buscar ali. E ali tem um sentido mal compreendido, mas existe uma mensagem importante para mim. O que que na minha vida vai realmente me nutrir? Que não é o alimento físico. Mas é uma outra nutrição que eu preciso. se eu compreender isso, eu vou poder entender buscar no caminho certo. Mas a neurose é uma tentativa de buscar preencher e responder para a minha necessidade. Então, todos os nossos sintomas também são tentativas de cura, de solução. Mas para a gente não compreender, eles ficam equivocados. São tentativas frustradas, mas são tentativas. Então, é porque existe esse self. Esse self vai nos dar caminhos pelo nosso sonho, pelo nosso sintoma, por situações da vida que nos acontecem também. Então, a Joana vai trazer esse encontro do self como algo fundamental para o ego. Isso é uma coisa que o Guilherme também já traz na obra dele, que a Joana vai falar do despertar do si. Só que não tem como a gente fazer esse caminho para o self sem passar pela nossa sombra. Então, todo o encontro com aquilo que é divino em nós, o que é essencial em nós, também é um encontro com a nossa sombra. Vou dar um exemplo prático para vocês, que é na figura de Saulo. Quando Saulo, como doutor da lei, ele está com ódio do Cristo, a noiva dele morreu, ele ganhou, ele tinha matado Estelo, que era irmão da noiva dele, então ele tinha perdido a noiva, ele tinha cometido um erro, ele tinha que ficar isolado e mais ele odiava aquele Cristo que os cristãos seguiam, e mais ele perseguia os cristãos. Então, ele tinha uma obsessão. Na verdade, esse ódio pelo Cristo, no fundo, é uma atração também. Na psicologia as coisas são muito relativas. Aquilo que a gente muito odeia, talvez porque a gente necessita muito daquilo, ou precisa daquilo. Então, na verdade, ele está apaixonado pelo Cristo, só que ele não sabe disso. por que ele vive sem pensar no cara? Deixa o cara em paz, vai fazer a tua vida. Coitado do cara que eu inteiro, é o filho do cara que eu inteiro, mas não, ele tem ódio, e tudo que fala do Cristo, ele já olha, então aquilo ocupa a vida dele, então ele está possuído pelo Cristo, mas está negando o Cristo. E ele é um doutor da lei, um cara que é extremamente de uma inteligência, um cara que é um cara culto, que entende, então, da tradição judaica, que tem o poder, como doutor da lei, de poder fazer o que pode valer essa lei, e o ódio dele é tão grande que ele pede, então, autorização para os outros doutores da lei de perseguir o Cristo. Então, aquilo viaja para Damasco, atrás de Zacarias, que tem ódio, que foi um dos elementos na história dele que botou ele em desgraça, e quando está lá na história de Damasco, tem aquele velho momento histórico, sublime, onde Cristo aparece para Saulo e diz Saulo, Saulo, por que me percebes? Nesse momento, Saulo vê a imagem do Cristo, um clarão, isso é muito bem contado no Neopau e Estrema, e ele cai do cavalo e fica cego. então, esse cair do cavalo, literalmente, também é simbólico, a gente fala isso, não tem no dito popular, cair do cavalo, o carinho dos meus puteados do bolso, ou seja, ele cai do cavalo, fica de quatro, eu estou romantizando, fica de quatro, e fica cego, gente. Então, você precisa dizer que ao mesmo tempo que o encontro de Saulo, que depois se transforma em Paulo de Tarso, é o encontro com a luz e com Cristo, é o encontro com a cegueira dele. Então, o sintoma de ficar cego não é o por acaso. Ah, Jesus, vamos deixar ele cego por alguns dias. Não, essa cegueira é uma cegueira psicológica, dizer que é uma cegueira histérica, de Saulo. Mas ela tem um sentido, porque esse encontro com o self é um confronto com o egoísmo, com o orgulho dele, com a cegueira que ele estava vivendo, de achar que estava com a verdade e estava na maior das trevas, que é o fundamentalismo. Porque o fundamentalismo é um tipo de cegueira que a pessoa pensa que está na luz, acha que está com a verdade e, na verdade, está aprisionado na sua própria escuridão. Então, esse momento do encontro com o self, representado na cegueira do Cristo, também é um encontro com a sombra de Saulo. E se ele não resolver a cegueira dele, não a cegueira só física, mas a cegueira psicológica dele, ele não vai conseguir viver o self que é a proposta de Jesus, que dá um outro destino para a vida dele. Então, nós, de alguma maneira também em nossas vidas, somos confrontados ao mesmo tempo com aquilo que é de mais divino na gente e esse confronto é ao mesmo tempo confronto com a nossa cegueira, com a nossa escuridão, com a nossa sombra. Não tem como ser diferente. Então, em algum momento da nossa encarnação, a gente também vai ter que fazer uma descida para o nosso inferno interior e sair de lá libertado para que a gente possa conquistar o nosso caminho que a gente chama de individuação. Então, tem uma coisa importante que o Jung vai dizer, o Nietzsche, o filóso Nietzsche tem uma frase que dizia assim, procurasse o pior e encontraste a ti mesmo. Ele não é muito otimista, não é? Então, Nietzsche fala dessa questão, que o pior está dentro da gente. E tem uma coisa, Jung vai ler, vai ler do Nietzsche e vai dizer uma coisa importante que é o seguinte, a gente não pode fugir da gente mesmo. Não tem. Porque esconder não é um bom negócio. porque onde a gente vai, a gente vai ter que se carregar. Não vou deixar o Gelson lá em casa, e aí eu vou ali fazer uma palhaça encarazinha, mas vou com tudo aquilo que me pertence. Então, não tem como fugir da gente. Então, onde fomos, a gente vai carregar a nós mesmos. Então, se a gente vai ser o pior ou o melhor, isso depende da gente. Então, essa é a proposta da Joana de Anjos, não fugir mais da gente. Não querer mais se mascarar a nossa realidade. Ela tem uma frase no ser consciente, deixa eu pegar aqui para vocês, está mais adiante. Onde que está? Está dentro. Não, está mais aqui. Aqui. Então, no livro Ser Consciente, ela diz assim, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto de vista inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. somente consegue essa homocidez, aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se curva, apenas descobre-se. Então, eu acho que esse parágrafo da Joana dá uma síntese bem interessante, da proposta dela, é onde tem uma regra da psicologia arquetípica, que é justamente essa, começa da onde tu está. Se eu estou perdido em Carazinho, eu tenho que começar da onde eu estou. Então, eu vou ligar para alguém, olha, estou perdido aqui em Carazinho, mas onde tu está? Ah, eu estou aqui perto de uma farmácia, ali do outro lado tem um prédio de cor-de-rosa, aqui eu estou, tem uma placa dizendo assim, dizendo de que é do centro, eu tenho que me situar primeiro, a partir de mim mesmo, para saber qual é o caminho e poder me achar naquele universo ao qual eu estou perdido. Então, muita gente ou fica preso no passado, ou fica no anseio do futuro e perde a realidade do presente. E a única garantia que a gente tem é o presente. porque viver o presente é garantir o nosso futuro. E o nosso passado está aqui já. Se a gente não pode fugir do que a gente é, não precisa olhar para trás, é só olhar para a gente. porque as nossas tendências, nossos impulsos, as nossas memórias, tudo também está falando desse passado que volta, de alguma maneira, nos encontros, na vida da nossa família, nas nossas características, nos conteúdos que a gente traz, nas tendências psicológicas da gente e assim por diante. Então, na verdade, o presente é realmente a grande oportunidade. Então, em psicologia, a gente começa de onde tu está. Nem vai ficar preso no passado, nem tenta fugir para o futuro. Te situa, te descobre, te reconhece, te perceba, olha para a tua realidade, tanto ao redor como ao de dentro, para dar o primeiro passo. Como o nosso irmão Bezerra nos coloca, passos pequenos, mas firmes. e essa caminhada começa a gente se situando. Por isso que o Júnior coloca, que o ser consciente tem que se aceitar como é, aprimorando sem cessar e, num processo de autoanálise, disposto a encontrar sem máscara. Então, essa proposta, eu vou me aceitar a partir daquilo que eu sou. Como eu não tenho como fugir de mim mesmo, eu vou ter que suportar aquilo que eu sou e estar crucificado na cruz simbolicamente representa isso, ou seja, estar sob tensão das forças opostas dentro de mim, suportando a minha realidade, que é de melhor que de pior de mim. Então, se eu tenho um pitbull dentro de mim, não adianta fingir que não tem, senão ele vai saltar qualquer hora e vai morder alguém. Então, é melhor reconhecê-lo e botar numa coleirinha e segurar bem firme, alisando ele, não, não, não tem problema, é amigo, ver por que ele está, se ele está com medo, se ele está com fome. Então, eu tenho que reconhecer essa parte minha e a partir que eu reconhecer ela, eu vou poder lidar com ela. a Joana já propõe um processo dialógico, um diálogo criativo com o seu papel na tua vida. E por isso que no final do parágrafo ela vai dizer o ser consciente não se julga, então ele não vai se criticar, não vai se julgar, porque julgar nunca é uma coisa boa, nem ao próximo, nem a mim. Está lá no decálogo, não julgueis, não é só o outro, é a nós mesmos também. E nem se justifica, porque se justifica, botar a sujeira embaixo do tapete, fazer de conta que não existe, ou explicar que não fui eu e que ela não é minha. Então, nem negar a nossa realidade, nem reprimir, nem se identificar com aquele lado nosso também. Eu tenho o pitbull, mas eu não sou o pitbull. Ele é só uma partezinha minha. E nem é tão importante assim, coitadinho. Mas eu tenho que reconhecer que ele existe, porque se eu não reconhecer, ele vai fazer alguma coisinha não muito boa. então, não reprimir, nem se identificar, nem se julgar, nem se justificar, mas se descobrir. É um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, como esse processo, então, de autolibertação das nossas amarras e da descoberta dos nossos potenciais que existem dentro da gente.